Bem-vindos ao programa Momento Anefac, me chamo Guilherme Dutra, sou vice-presidente de finanças da Anefac e neste programa nós estamos recebendo os representantes da empresa ganhadora, uma das empresas ganhadoras, a B3, aqui teremos conosco o Paulo Giovanni Claver, que é diretor de contabilidade e administração e também o João Paulo Gonzaga Pereira, que é superintendente de contabilidade. Paulo e João, muito bem-vindos. Muito obrigado Guilherme, é um prazer estar aqui no Momento Anefac, muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela presença. Antes de a gente começar, acho que é importante a gente lembrar que esse ano a gente chega aí à 26ª edição dessa premiação e o tema deste ano é o futuro é a transparência, reforçando aí conceitos e práticas de SG e agregando mais valor aos negócios. Este ano a B3, ela completa o décimo segundo ano como ganhadora. Fato que merece bastante destaque, sendo aí o primeiro que aconteceu em 2009, portanto, ainda como BMF Bovespa. E Paulo, você estava nessa premiação também, né? Opa, em todas elas, nas 12. Bacana, parabéns a você. Parabéns também extensivo aí a todo o time. Então vamos começar aqui com algumas perguntas, vou direcionar a primeira aí para o João. João, vocês são ganhadores aí recorrentes, como a gente estava comentando aqui, né? Agora com o Paulo. E a gente já está aí nessa 26ª edição. Quais foram aí, na visão de vocês, os desafios extras que enfrentaram na preparação das demonstrações de 2021, né? Visto todos os desafios que a pós-pandemia trouxe, lembrando que 2021 ainda foi uma extensão da pandemia de 2020, enfim, uma sequência. Mas, enfim, o que isso trouxe de desafios para vocês, tá? Pensando sobre aspectos, processos, tecnologia, enfim, gostaria de ouvir isso de você. Claro, claro. Os desafios na preparação das demonstrações financeiras de 2021, eu entendo que eles não foram superiores ao de 2020, porque naquela época, lá em 2020, ainda estávamos em um momento difícil da pandemia e de adaptação aos novos processos, né? E tecnologias que tiveram que ser implementadas, né? Então, eu diria que os desafios de 2021, eles foram já similares aos desafios que possuímos todos os anos, né? Que é justamente o quê? Olhar para as nossas demonstrações financeiras, né? E avaliar o que nós poderíamos melhorar ou inovar nas demonstrações financeiras, para quê? Para que os usuários, né? Eles possam compreender com mais clareza e transparência os números da nossa companhia, tá? Perfeito. E ainda, né, dando sequência aqui às perguntas, quando a gente pensa muito nos parceiros, sobretudo fornecedores, tá? Na sua visão também, João, quais foram esses desafios, meus principais, olhando, por exemplo, um cenário de um prestador de serviço como um auditor externo, né? Como é que foram esses trabalhos dentro da B3? Perfeito. Em relação aos trabalhos, né, de auditoria externa, os nossos principais desafios, eles ocorreram lá no início da pandemia, né? Por quê? Houve a necessidade de implementação de novas tecnologias, de modificação de vários processos que funcionavam de determinada forma e por muito tempo, né? Tanto por parte da B3, quanto por parte dos nossos auditores externos. Falando um pouquinho sobre B3, né? Antes da pandemia, as nossas pessoas, elas já estavam trabalhando em um modelo híbrido, né? E quando houve a necessidade do trabalho 100% remoto, nós já tínhamos certa experiência, né? E a tecnologia necessária, o que nos permitiu realizar essa migração de uma forma um pouco mais suave, né? E durante esse período, também implementamos algumas ferramentas para que a troca de informações entre nós e os nossos auditores ocorressem de forma mais segura e ágil, né? E essas implementações e processos nos permitiram trabalhar também com uma maior tranquilidade, né? E esses novos processos e tecnologias, eles serão utilizados daqui para frente, né? Ou seja, aquele modelo anterior de trabalho que nós conhecíamos, né? Dificilmente ele voltará, né? Pois, além da evolução tecnológica e de processos, houve também uma evolução na forma de se trabalhar, né? E na mentalidade de nós gestores, concluindo que é possível você trabalhar de uma forma remota sem perder a qualidade e eficiência das entregas, né? Porque além de prover uma maior flexibilidade para a empresa, também promove uma flexibilidade também para as pessoas, né? E isso eu acho que foi um ganho aí para nós na B3 e acreditamos que um ganho também para todas as empresas. Bom, bacana. É interessante esse desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de rever, talvez, algumas premissas do trabalho necessariamente presencial, né? Exatamente. Então, só o seu depoimento aí, João. Paulo, vou te introduzir aqui a conversa com uma questão. Você já teve aí, nas últimas 12 premiações, né? Que vocês merecidamente receberam, né? Eu queria ouvir de você o que você aponta como decisivo, o fator talvez aí que prevaleceu para a conquista do prêmio deste ano, tá? E como você vê também que as ações aí de educação continuada, né? Para o aperfeiçoamento técnico da equipe, puderam, de alguma maneira, colaborar, né? Não só para o desenvolvimento do time, né? Mas também para a entrega desses resultados, que no limite a gente está falando mais especificamente dos resultados da qualidade das demonstrações financeiras de vocês. Transparente, né? Enfim, totalmente, como mencionei aqui, né? Transparente e conhecidamente, né? Com boas práticas. Vamos lá, Guilherme. Acho que eu vou começar da última pergunta para a primeira, tá? Bem, primeiro eu entendo que a educação continuada ajuda, tá? Eu sou favorável, acho que tem que ter. Gostaria que a educação continuada é um fator adicional, né? Que auxilia no aperfeiçoamento técnico do preparador das demonstrações financeiras e que, consequentemente, vai refletir, né? Na entrega de uma demonstração financeira com mais qualidade e transparência, tá? Então, eu entendo que a educação continuada colabora, assim, com o aperfeiçoamento, tá? E quanto a fator técnico... O que talvez tenha se apresentado de diferente desse ano para vocês conquistarem o prêmio? Olha, Guilherme, assim, eu acho que já está ligado ao nosso dia a dia, tá? Ou seja, a transparência é um valor aqui importante, assim, essencial para os negócios da B3, tá? A B3 procura ser indutora no mercado de melhores práticas de governança e também sustentabilidade. Então, nossas responsabilidades passam pela relação com nossos colaboradores, clientes, acionistas, reguladores e com a sociedade de maneira geral, né? Com isso, bem, seguimos normas e procedimentos internos que fortalecem a gestão responsável e que incluem melhores práticas de mercado, a prestação de contas. Então, acho que isso talvez é o fator aí, né? Então, eu vejo já, teoricamente, como já é o nosso procedimento já do nosso dia a dia, tá? Isso ajuda bastante, tá? Porque já fica um pouco meio do DNA, tá bom? Legal. Bom, se a gente avançar um pouquinho, né? Porque a gente vem falando aí sobre transparências, a gente tem que ter um entendimento que isso vai muito além do que a gente está falando aqui, que são as demonstrações financeiras, né? E ainda nisso, Paulo, na sua visão, quais são aí as iniciativas principais da empresa olhando a agenda ESG, tá? Vendo realmente o aspecto mais amplo do tema, né? Eu acho que a B3 aqui tem dupla missão, tá? Na pauta do povo ESG ou ASG, né? Como companhia, bem, como companhia aberta, né? Ou seja, ser uma companhia aliada às melhores práticas de sustentabilidade. E, bem, e segundo, bem, como é uma infraestrutura de mercado, induzir boas práticas ASG no mercado brasileiro. Esse é um papel que a B3 tem também, em função até dele, de ser uma infraestrutura de mercado. E, nesse sentido, a B3 conta com várias iniciativas na agenda ASG. Em 2021, a B3 fechou o ano com oito índices que consideram os aspectos ASG no mercado de listado, incluindo até o lançamento do índice GPTW, que avalia o desempenho das empresas certificadas como as melhores para trabalhar, de acordo com as pesquisas GPTW, né? Por isso que até o nome já segue o pronto nome da empresa, né? A B3 lançou a plataforma ASG Workspace, que mostra o desempenho das empresas participantes do processo de seleção, acho que foi em 2021, 2022, o ISE B3, né? Que esse é um índice de sustentabilidade empresarial, que a B3 já tem um bom tempo, tá? E tem como objetivo auxiliar os usuários a traçar estratégias no ponto de vista ambiental, social e de governança corporativa, tá? Com base em scores e dados relacionados ao ISE B3, né? Que é esse índice, né? Além disso, a B3 é membro, né? E, assim, já é membro do CPC já há um bom tempo e agora também, né, do CBPS, que é recém-formado, que é o Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade, tá? Então, a B3 é uma das entidades, né? Acho que foi agora em, se não me engano, em junho ou julho, tá? Se posso estar enganado aqui, que também surgiu. Então, ela já participava do CPC, então, tem membros também participando do CBPS, né? E, em outro, a B3 se tornou também a primeira empresa no Brasil e bolsa no mundo a emitir um título de dívida de sustentabilidade atrelado à meta de diversidade, tá? Então, a gente foi pioneiro aí, tá? A gente emitiu em 2021 e atrelamos esse nosso com algumas metas e aí diversidade, tá? Deixa eu ver. Acho que é isso, viu? Tem outras coisas, na área de produtos, tornamos nossos conjuntos de produtos e serviços mais robustos, diversificados, tanto no mercado de listado como de balcão, tá? É isso. Então, você vê que a gente já tem bastantes iniciativas aí, né? Como a gente falou lá, como eu já falei lá, a gente tem uma dupla missão e uma delas é induzir boas práticas de SG no mercado brasileiro e, para isso, a gente também solta aí vários indicadores, né? Legal, Paulo. João, a gente também sempre tem que pensar um pouco também quando recebemos essas premiações, né? Em relação ao time, porque, no fundo, é uma conquista coletiva, né? Dessa maneira, então, minha pergunta é a seguinte, né? Como é que vocês, por exemplo, premiações como essa, valorizam o time? Quais são aí ações, enfim, que vocês, no momento, praticam? Não, perfeito. Bem, primeiramente, né? Receber uma premiação como o Troféu Transparência é muito gratificante para nós, né? Porque é um reconhecimento, né? Da qualidade e excelência, né? Do nosso trabalho, né? Então, ele vem aí coroar o nosso trabalho de encerramento do exercício, né? Digamos assim, né? A B3 reconhece a importância de conquistas como essa, né? E esse reconhecimento, ele vem em linha com toda a preocupação que possuímos em relação às nossas pessoas, né? Pois, além de garantir os avanços com diversidade e inclusão, a gente busca construir um ambiente de trabalho em que as pessoas, elas sintam que podem se desenvolver, né? Contribuir para um propósito maior e também chegar a conquistas de reconhecimentos, né? Como prêmios e esse ou reconhecimentos internos, tá? Nós investimos também com força na evolução do nosso modelo, né? De gestão de pessoas e de desenvolvimento de carreiras. Nós trabalhamos em temas como formação de gestores, frequências de feedbacks, modelo, né? De avaliação e remuneração, meritocracia, transparência, né? Dos nossos processos, dentre outros, tá? E aqui nós temos um compromisso, né? De fornecer treinamentos e capacitações para desenvolvimento das nossas pessoas sempre de forma contínua, né? Então, funcionários e estagiários, eles contam com uma ampla oferta de oportunidades de desenvolvimento, né? Por exemplo, em 2021, acho que 100%, né? 100% aqui dos nossos profissionais, eles receberam algum treinamento durante o ano, tá? E essas melhorias, né? Resultaram em pontuações crescentes, né? Nas pesquisas de engajamento e orgulho dentro da nossa organização, né? Por parte dos funcionários, né? Tanto é que, acho que de acordo com as nossas pesquisas, né? Acho que a principal motivação para as pessoas permanecerem aqui na B3 já não é mais o salário em si, entendeu? Mas o quê? O vínculo com os valores, né? Da organização. Isso acaba sendo muito gratificante para a gente, entendeu? Bacana, João. Ô, Guilherme, João, se você me permite, inclusive nessa linha, ô, Guilherme, a gente acabou de sair agora, pelo segundo ano, né? Somos a melhor empresa para trabalhar na categoria serviços financeiros da GBTW. Ou seja, ano passado, acho que 2021, e acho que agora 2022 de novo, né? Da linha do que o próprio João completou. Então, esse é o resultado de todas essas iniciativas, né? Não, ótimo ponto também, Paulo. E aí, pegando um gancho, né? Já meio que caminhando para o final aqui, é uma empresa que, como vocês, vem tendo esse reconhecimento com premiações como essa, né? Da ANEFAC, acho que acabam tendo muito o que falar para empresas que anseiam por serem mais transparentes, terem práticas que realmente também sejam reconhecidas. Nesse sentido, João, eu gostaria de você, né? Que mensagem você teria para outras empresas que buscam e que anseiam também, né? Por evoluírem nessas questões de transparência? Então, bacana. Eu acho que o próprio Cláudio mencionou um pouco numa pergunta anterior a respeito, né? Do que nós fazemos, da parte técnica que eventualmente nos leva, né? A sermos premiados, né? Que, na verdade, o que acontece, pelo menos aqui na B3, é a própria vivência da transparência, tá? Porque a transparência é um valor que ela precisa fazer parte, né? De todas as áreas, né? E de todas as atividades da companhia, né? Acho que quando a empresa, ela pratica, né? E tem no DNA a transparência, né? Acreditamos que é natural, né? Que essa transparência, ela também flua e se reflita nas demonstrações financeiras, né? E adicionalmente, acreditamos que as demonstrações financeiras, elas devem ser reavaliadas, né? De forma contínua, sempre com o objetivo de aprimorar, né? A informação a ser reportada ao mercado, né? Na B3, entendemos que nós temos responsabilidades, né? Com os nossos colaboradores, clientes, acionistas, reguladores e, digamos assim, com a sociedade, né? De uma forma geral. E devemos, né? Prestar conta, né? De nossas atividades de forma transparente, né? Daí aqui a gente falando de atividades, não só, né? As demonstrações financeiras, né? Então, acho que seria isso. A gente deixa aqui de recado para as empresas, né? Não apenas trabalhar no técnico, mas sim, né? Vivenciar a transparência, né? Acho que isso é muito importante porque, de uma forma, de certa forma, acho que naturalmente, né? Isso vai fluir e, com certeza, vai refletir aqui, tanto nas demonstrações financeiras quanto em outras informações, né? Que são repassadas para o mercado. A última instância está internalizada na própria cultura, né? Exatamente. na empresa e, portanto, né? As pessoas fazem cultura do seu dia a dia. Legal. A gente está encaminhando, então, para o final, né? O encaminhamento final aqui desse momento, a Nefac, com vocês da B3. Antes de eu, enfim, me despedir, gostaria de passar a palavra a você, João, e depois a você, Paulo, para os seus comentários finais. E, enfim, aí volta comigo aqui. Perfeito. Agradecemos, mais uma vez, né? Por fazer parte, né? Dessas empresas, né? Ganhadoras do Troféu Transparência, que são, com certeza, empresas que possuem demonstrações financeiras, né? Fantásticas, que a gente acaba também acompanhando, né? Então, é sempre um orgulho, tanto para nós aqui, quanto, inclusive, para o nosso time poder fazer parte desse grupo seleto, né? De empresas que conseguem, através das suas demonstrações financeiras, ter um reconhecimento de transparência aqui nos números, né? Então, isso nos enche de orgulho. Você pode ter certeza que o time gosta muito, né? Dessa premiação. E acho que é isso. Acho que é orgulho, né? E é um reconhecimento do nosso trabalho, né? E agradecemos também aqui, né? Vocês da Nefac, né? Por acompanharem já bastante tempo, né? Com essa premiação, a gente acha que num país como o Brasil, a transparência é essencial, né? E fundamental. Quando a gente consegue um prêmio, né? Que já traz esse logotipo, né? Com essa descrição de transparência nos enche de orgulho e felicidade, tá? Então, temos... Agradecemos a todos também aí da Nefac por essa oportunidade aqui de poder participar aqui com vocês nesse bate-papo. Obrigado, João Paulo. Aí, Guilherme. Te passo minhas palavras do João. De fato, é uma satisfação enorme, né? Quando a gente recebe o troféu de transparência. Na verdade, eu diria que seria o Oscar, né? Como diz a Cícero López. O professor Ari que menciona o Oscar. Então, a gente, de fato, é uma satisfação muito grande, né? Uma alegria. Que é um reconhecimento do trabalho do time, do nosso trabalho, né? E a gente sabe quanto... A quantidade de empresas, né? Que participam, né? E tá aí nas empresas agradeciadas o Oscar pra gente aí, né? Que é o troféu. É uma alegria enorme. Agradeço aí a Nefac. Parabéns aí, de novo, a Nefac, por esse trabalho super legal aí. E incentivar a transparência, né? Acho que isso é importantíssimo, né? Isso aí. Sem dúvida. Obrigado, Guilherme. Pra nós é uma bandeira extremamente importante a transparência. Bom... Pra sociedade, né, Guilherme? Pra sociedade. Pra nós, pra toda a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, fica aqui, em nome da Nefac, o meu agradecimento da B3, as pessoas aí de rua, Paulo, João. Espero vê-los também em breve em outros eventos da Nefac. E a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Também espero vê-los em próximos eventos da nossa associação. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí